Salve salve família do canal palpite de hoje, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal e vamos para os palpites desta terça-feira dia 16 de março de 2021 e lembrando família se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e vamos para os palpites Jogo 1 Mais de um gol e meio ou ambas equipes marca probabilidade 3x1 casa E vamos para Jogo 2 Mais de um gol e meio ou casa com empate probabilidade 2x1 casa E vamos para Jogo 3 Mais de um gol e meio ou ambas equipes marca probabilidade 2x0 casa E vamos para Quarto jogo Mais de um gol e meio ou fora com empate Probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 5 Mais de um gol e meio ou ambas equipes marca probabilidade 2x1 fora E vamos para Jogo 6 Mais de um gol e meio ou fora com empate Probabilidade 3x1 fora E vamos para Jogo 7 Menos de dois gol e meio ou ambas equipes marca Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 8 Mais de um gol e meio ou casa com empate Probabilidade 1x0 casa E vamos para Jogo 9 Mais de dois gol e meio ou ambas equipes marca Probabilidade 3x1 casa E vamos para Décimo e último jogo do canal palpite de hoje Menos de dois gol e meio ou casa com empate Probabilidade 2x1 casa E vamos para